Atualizou mais uma vez o Natanzinho sempre na frente no estrocato, vai meu filho Essa novinha tudo, dentro do pé, ela me instigou Vou te amassar dentro do gol, 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 gol Ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou, lógico que eu vou, tacar essa novia, dentro do pé, me instigou E se pro povo te amassar, bebudo Lá na transi Lá na transi Lá na transi Lindo Eu vou atrás de dar um monte No rique, é a tua ditaça aí Você tá pra mim, ó, ó, acho que o que eu vou Taca nessa na minha vida Bebudo, ó, que se pro povo te amassar, bebudo Mas ela que aceita por na transi É lógico que eu vou Vai atacar nessa na minha vida Bebudo, ó, me enxergar com esse povo Vou te amassar, bebudo Lá na transi Atualizou no escotraco Chegando as cartas Essa novinha aí Atualizou a música lá, meu filho nova Bota a trabalhar Vai Ó Ita no pau, sucesso Quero sentir o teu cheiro No meu cobertor A saudade que matava Hoje explica o nosso amor Quero evitar contigo Quando eu morrer Quando eu peço a sua pela casa Nos meus sonhos mais bonitos Imaginei que tu me amava Falou, Andrade da Lourdes E essa por porra Que é sobre mim Não, 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 não É uma transi Ağul憬 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 Ağul憫 Você me conviveu Eu tava dançando E tá no palco Sucesso, meu jovem Natazinho Sempre na frente, meu filho A frente, sabe? Cara, você tem o terceiro No meu cobertor A saudade que matava Hoje esmica o nosso amor Quero me dar contigo A toda a sua bela casa Os teus olhos mais fritos E mais livre do meu mal A saudade A saudade Você me conviveu Você me conviveu Você me conviveu Sucesso atualizado Tá ok, tá gostoso Então joga tudo É que vem outra vez Senta pro chefão Só maquiando o biquíni Tá maior pressão Tava querendo viver Esse teu pacote Tô, 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 tô Só quem tá solteiro Tava é pena da transição Tô, 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 É um rapazinho, é um rapazinho Fala meu carneiro, meu carneiro Toma, toma Negra Dora aí, pisore Gatazinho o carro Faz o que quiser fazer Roda lorinha Quando o papo é bom faz assim E o jeito eu passe E o jeito eu passe Então, toma, toma Toma, toma, toma Toma com ratazinho Toma, 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 toma Toma, toma, toma Mamãe, vamos atrasinho Então, João guerreiro 085 Alô Andrade, download Got com ratazinho Bom, Cadeiro Cinderela, vem buscar sua lingerie E terminar aquela cachorrada com M.A. Cinderela, vem buscar quem manda no Piauí Tô carneiro, vai meu filho Peraí na boca de novo, peraí na boca de novo Já não tem a maquia do pescoço Dá uma cara, dá uma cara, tem de nós Ele tá, ele tem jeito de você Peraí na boca de novo, peraí na boca de novo Já não tem a maquia do pescoço Dá uma cara, dá uma cara, tem de nós Eu te pego de ver que você é massa Dá uma mena gostosa Vai no piquei o pé, aí se acha um duvete Eu te sinto em laçar a cor Lá com o da verde Ela faz umas paradas E doutora, oh, 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 ela não quer A voz tá zero, doutora, olha Ela só quer lugar pra sentar Ai, 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 ai Ela é boa do que faz Ela não quer mais amor Doutora, vai ver essa terrível A melhor fome do Brasil Fofoqueira, fim 33, garçona do povo Natazinha, Natazinha Cadê de novo, cadê de novo, cadê de novo Natazinha tem a maquia do pescoço Tá botada, não botada, criminosa Ele paga o de jeito e você passava Você não tem a maquia do pescoço Eu disse, morena gostosa Olha que tem um paraíso embaixo do rio E na sala fora, no banco da feira Ela faz umas paradas Ela não quer mais amor Ela não quer mais amor Ela não quer mais amor Cléber Show é o nome dele Dom Carneiro tá aí Diretamente de onde? Teresina Piauí Quem manda no Piauí é um homem No Piauí não, no Brasil quase todo Né, Dom Carneiro? Vai com o Natanzinho Vem com o Natanzinho Esse é seu copo Esse é seu copo Chega e dá feliz Sai o Natanzinho No estortado Eu vou mandar o gafrão Não preciso disso entrado Vou mandar o gafrão Não preciso disso entrado O Adão Juizinho Não bota o pit Vou bravo O Adão Juizinho Não bota o pit Você puxa o cabelo Joga, vai, joga Quebra, 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 quebra Aita pisa Vai lá com o pitbull, vai lá Pitbull, vai lá Pitbull, joga, joga, joga O Natanzinho Pitbull, a cor da panze Pitbull, vai lá Pitbull, vai lá O Natanzinho E a dose boa é essa aqui que eu vou beber agora E aí, vaqueiro? Tá bom, meu vaqueiro? Vamos já cantar vaquejada, viu? Até de manhã, já me deu o chapéu, me dei O dentro da evoca e pra tocar e joga E as pintas jogando na canta A mirada e o faxinha, a palma das net Se bala e se calma, nas melhores Cada um faz história e bosta nisso Do cima e o sol, toma as resíduas a palma Do cima e o sol, dentro da evoca O dentro da evoca e se calma, nas melhores Do cima e o sol, dentro do sal, dentro do mac Do cima e o sol, dentro da evoca O tempo dá, eu volto pra Bocando os cabaios, te jogando na cara Na mirada, o peste, na fama, nós entra Olha aqui em cima, nós se toma, nós melhora, e se é boa E tu faz história, nós dando minha drogada Tu se pode enxata, mas eu sei que é sapato Tu se pode enxata, dentro da vaga, eu volto pra Dentro da vaga, eu volto pra Mas é pros vaqueiros e vaqueiras que tão bebendo no Socrato, meu amor Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de Deus Tô procurando ela pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada com a mente dela Chorei, quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Tô na vaquejada, chorei, chorei, chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Chorei, 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 chorei Chorei, 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 chorei Chorei, 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 chorei Tô procurando ela pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô no carinho e com a mente dela Tô na vaquejada, chorei, chorei Chorei, chorei, chorei Saudades da minha morena, chorei Tô na vaquejada, chorei Tô na vaquejada, chorei, chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei É a saudade da minha morena, chorei A enrivada da canzinha E o cabezinho, a balopinha ft. Tô na vaquejada, chorei, chorei, chorei SHOR Vil Wuhan da canzinha, naturei Hum, tá Natürlich, Applic liaison da canzinha Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Fiz tanta coisa no passado Mas eu tinha do meu lado Não é mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra escolha Se eu tivesse que ter Boa seria você E a outra é uma filha sua Vamos por igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Vai voltar Se eu tivesse que ter outra escolha Eu fiz tanta coisa Entrega ela aqui, letéia, por favor Se eu tivesse que ver outra, escuta Se eu tivesse que ver outra Vou aceitar você e a outra é uma filha sua Com o livro ao meu e a boca sua Eu não te tocaria com nada nessa vida Eu não te tocaria se eu tivesse que ver outra Vou aceitar você e a outra é uma filha sua Com o livro ao meu e a boca sua Eu não te tocaria com nada nessa vida Eu não te tocaria com nada Alô, Matheusinho, alô, Matheusinho, alô, Matheusinho, alô... Clabechou, seu meu maior ergo gostoso, seu safado, sabe o mega-são? Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos os tempos, olha a gente nessa cama de novo, meu carinho O que cê sente quando cê mente na minha cara? Aqui é uma hora de ficar mais suada, eu percebo a cada visita Se não gosta de mim, pode ficar com as suas aparigas Ah, agora como eu fico nessa cara? Cê nem é que me acostume a falar Eu preciso aprender A fala é o corpo Percebo o rosto Ah, agora como eu fico nessa Com sorriso e o choro no rosto Cê nem é que me acostume a rar Para ter os pedaços da caixa da dor Eu preciso aprender a palavra na boca É, o Natas e o Marano de amor Se eu cresci na roupa Seus loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Dá até uma hora de calmo soar Mas eu crescer vou a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Só deixei, cê vem na criminal Viva o crato e o juaceiro do norte, meu amor Os dois tão no meu coração Eu desviar, agora como eu fico nessa casa Só deixei, cê vem na minha costuma Acabou, pra quebrar de novo Eu desviar, agora como eu fico nessa casa Só deixei, cê vem na minha costuma Esse salinho é com ele, Max Miliano Sabe quando a gente termina o relacionamento E senti um alívio, já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade sem morrer Eu já fiz isso e ainda tô fazendo Eu já morrei na costuma Pela cidade, mas nada paga minha vontade Eu tenho compas, não acho que alguém tem medo Só deixei, cê vem na minha costuma E nunca foi bota de amor, só foi bota de maturidade Oi, barra, desculpa, caralho, barra, mas tenho saudade Eu te chutei com a igreja que eu tava no ar Eu fui bota de amor, só foi bota de maturidade Diz que quer pegar o nadãozinho que não é tão Vai, dá prazer Oi, barra, desculpa, caralho, barra, mas tenho saudade Eu te chutei com a igreja que eu tava no ar Eu fui bota de amor, só foi bota de maturidade Oi, barra, desculpa, caralho, barra, mas tenho saudade Ai, é que eu te chutei com a igreja que eu tava no ar Eu fui bota de amor, só foi bota de maturidade Diz que quer pegar o nadãozinho que não é tão Se eu tivesse que ter duas, uma seria Só quem vai até de manhã com o nadãozinho Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima e diz Ô, tu brota aqui toda sagaz Toda forrós e a gente faz Te dou um love que trafaz É gostosinho, safadinho, vai Até de manhã Ai, vida Tu pedindo, bota e eu botando, vai Ah, 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 ah O love gostosinho, safadinho, vai Vai Ah, 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 ah Tu pedindo, bota e eu botando Dá um lindinho aí pro meu carire Mas é sucesso, né, temzinho? É o Natanzinho Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Peguei da balada e eu subi no rolê Vem Tu brota aqui, todas sagaz Toda forrós e a gente faz Te dou um love que trafaz É gostosinho, safadinho, vai Até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo, bota e eu botando, vai Vai É que senha Ah, 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 ah O love gostosinho, safadinho, vai Até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo, bota e eu botando, vai Até de manhã Ah, 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 ah Tu vai, mas sempre volta Meu papel, filha, nota Chega, joga no chute Tinha calcinha, safadinha, vai Até de... Cadê o gritinho da solteira? Seu gritinho da solteira Ah, 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 ah Não dá pra zezer Com vocês Ali Ver HOPE amounts Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Em vez da balada Eu sofri no meu bem Outro braço aqui, toda sagaz, toda florosa a gente faz De novo, Olavi, que tu é fã, é gostosinho, o saparinho vai até de manhã Outro braço aqui, o batalho vai até de manhã Olavi, gostosinho, o saparinho vai até de manhã Olavi, gostosinho, o batalho vai até de manhã Só quem vai até de manhã com o Natanzinho, dá um grito Vai com o Natanzinho Se é pra você beber e lembrar daquela desgramada ou do desgramado, meu amor Só quem tá vermelho, só quem tá solteiro, já leva pra cima Isso é o Natanzinho E o que tá acontecendo, amor? Não tô te reconhecendo, ei De repente tu mudou, parece que esqueceu Eu só, ela não quer nada, gente Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdido o tempo, desse no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mandadas, só quem sabe, joga a mão pra cima Puta que pariu Eu não sei como o coração vai aguentar, né? Eu não sei como o coração vai aguentar, né? Só quem sabe, imagina Que tem o porque praia Puta que pariu Picsmet, a melhor no Brasil Alô, claro, chiamo Que a gente vai beber Anadazinho, Anadazinho, Anadazinho Olha que tá perdendo o tempo, crescendo o momento Precisa pensar, mas quando você passar Puta que pariu, não sei como o coração vai aguentar Só imaginar, muito parado Puta que pariu, na defesa eu não consigo acreditar Que a gente vai dancar Puta que pariu, não sei como o coração vai aguentar Sabe o mega som, meu patrão Obrigado por me trazer muito agrado, sabe? Essa é pra as morenas mais deliciosas